O hormônio do crescimento é um hormônio muito importante, que é ligado à preservação da massa magra, à queima de gordura, à recuperação de várias estruturas, e ele exerce muitas funções importantes no nosso corpo. Nesse vídeo aqui, eu vou te ensinar como aumentar os níveis do seu hormônio de crescimento em até 400%, em até 24 horas, de maneira totalmente natural. Seja muito bem-vindo e bem-vinda! Eu sou o Guilherme, um dos fundadores aqui do Sr. Tanquinho, e nós estamos, desde 2014, na internet, ensinando você a ficar no controle do seu corpo. A gente traz ciência, o que é produzido de melhor, nas melhores universidades e laboratórios de pesquisa científica do mundo, para você, num formato simples, de linguagem acessível, para você implementar na sua vida e começar a colher resultados ainda hoje. Então, se isso te interessa, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa um comentário dizendo que conheceu a gente hoje ou há quanto tempo acompanha a gente, tudo isso para indicar para o YouTube, para todo poderoso algoritmo, que você se interessa por esse tipo de conteúdo e quer, sim, cuidar da sua saúde e ficar no controle do seu corpo. Então, tudo o que a gente fala aqui é baseado em ciência, e o assunto do vídeo de hoje não é diferente. A gente vai elucidar o que foi ensinado, o que foi descoberto e observado, de acordo com esse estudo aqui, que está na tela agora. Esse estudo foi publicado no Jornal Clínico de Endocrinologia Metabólica, em 2022, e fala um pouquinho sobre os efeitos do jejum em alguns hormônios, em alguns efeitos no ser humano, tanto na grelina, quanto no hormônio do crescimento, tanto no IGF-1. E ele fala um pouquinho sobre um papel genético, uma certa predisposição genética que algumas pessoas têm. O nome pode parecer um pouco confuso para quem não estuda essa área a fundo, no entanto, eu vou te ensinar aqui nesse vídeo o que tudo isso significa. Então, qual que foi o objetivo do estudo? A gente já sabe, com estudos que datam desde 1988, 1992, que quando a gente faz jejum intermitente, os nossos níveis de hormônio do crescimento aumentam. Foram feitos estudos que já observaram isso em pessoas que ficaram dois dias, até cinco dias seguidos, sem comer nada. Porém, agora, o que estão tentando descobrir, além de replicar isso, de verificar que isso realmente acontece, embora isso já esteja bem estabelecido, estão querendo entender o porquê e o que pode influenciar nas variações individuais de cada pessoa. Então, é sobre isso esse estudo aqui. E botaram 47 pessoas numa sala, botaram elas para ficar sem comer nada, e mediram o metabolismo delas e observaram alguns hormônios. Foi isso que aconteceu, foi essa medição, e vou falar para você o que aconteceu nesse estudo. Então, como eu já falei aqui no comecinho do vídeo, a gente observou um aumento de cerca de cinco vezes os níveis de hormônio do crescimento. Como eu já falei, o hormônio do crescimento é importante para a força muscular, para desempenho em atividades físicas, para recuperação de lesões, para queima de gordura. E se você tem níveis muito baixos desse hormônio, a sua vida vai ficar muito ruim, você vai engordar, você não vai conseguir se recuperar adequadamente dos treinos, se é que vai ter energia para treinar, você não vai se recuperar adequadamente de lesões. Enfim, a gente quer otimizar os nossos hormônios de maneira natural, é sobre isso esse vídeo. Então, se você quer um aumento nos seus níveis normais de hormônio do crescimento, uma das estratégias mais poderosas é praticar o jejum intermitente. Vou falar sobre outra estratégia poderosa, que vai muito bem com essa, mais para frente aqui no vídeo. Então, segue comigo. Vou primeiro falar do estudo aqui, do jejum em si. E o que acontece? A gente sabe que o jejum, naturalmente, ele aumenta o nosso metabolismo. Como é que isso funciona? Isso funciona porque o jejum aumenta os níveis de alguns hormônios, por exemplo, adrenalina e noradrenalina, que você pode ler nos estudos também como epinefrina e norepinefrina. Depende aí se o estudo foi mais para inglês britânico ou americano, mas é a mesma coisa, tá? Ele aumenta esses hormônios do nosso corpo, porque evolutivamente, quando a gente estava um tempo sem comer, o nosso corpo dava um chacoalhão na gente, dizendo Ei, se movimenta, hora de ir atrás de comida. Quando a gente fica muito tempo sem comer, muito tempo em restrição calórica, o nosso corpo entende isso como uma aproximação da morte. E nós somos máquinas de sobrevivência, moldadas por milhões de anos de evolução. Então tá bom. Isso já está bem documentado, tá? Esse aumento em noradrenalina e norepinefrina. Como, por exemplo, nesse estudo aqui. Então a gente sabe que ficar em jejum ou não comer a cada poucas horas vai ajudar o seu metabolismo a aumentar. Essa é uma prática que você pode usar com alguma frequência, tá? Se você quiser saber mais disso, dá uma olhada aqui no nosso canal. Digita aí na busca do Google, Senhor Tanquinho Jejum, vai aparecer vários vídeos em que a gente fala sobre os benefícios dessa prática, como fazer direito. A gente tem uma boa introdução aqui no YouTube pra você. Agora, a gente também sabe que quando a gente come, o nosso corpo aumenta temporariamente o nosso metabolismo, até com o efeito da digestão dos alimentos. Então, tem até alguns alimentos que vão aumentar mais o seu metabolismo quando você os come do que outros. De maneira resumida, isso acontece, por exemplo, quando você come uma refeição mais rica em proteínas. A gente tem uma elevação do gasto metabólico pra digerir essas próprias proteínas, tá? Porque elas são estruturas complexas que a gente tem que quebrar em partes menores. Então, a gente tem nisso o efeito térmico do alimento, também chamado de termogênese induzida pela dieta. Também tem a ver com ingestão de proteínas. E todos esses conceitos podem parecer muita coisa, e são mesmo. A gente pacotou todos num projeto bem bonito, chamado Cardápio Tanquinho 2.0, que mostra todo o passo a passo do que você fazer, como comer, que horas comer, quais alimentos escolher, o que evitar, o que comer com alguma frequência, com mais, com menos, como montar os seus pratos, de acordo com a ciência. Esse é o programa Cardápio Tanquinho 2.0, tem link pra ele na descrição, mas não vou falar dele agora. Agora eu quero continuar falando pra você sobre a termogênese da dieta e muito mais. Então, o que a gente está dizendo é o seguinte, ficar em jejum aumenta seu metabolismo, mas comer também aumenta. Então, se você fica muito tempo sem comer, o seu metabolismo diminui aos pouquinhos. Por que você não está tendo essa termogênese da dieta também? E o que eles observaram? Depois de 24 horas sem comer, essas pessoas que estavam aí nesse jejum de 24 horas, tiveram essa elevação maravilhosa, brutal, muito significativa, de 400% nos níveis de hormônio do crescimento. O que é muito bom, porque é um sinalizador pro seu corpo de que você não vai queimar massa magra quando está em jejum. Esse nível de hormônio de crescimento bem alto faz com que o seu corpo priorize queimar gordura e não queimar a sua massa magra. Então, tudo isso acaba acontecendo por conta desse hormônio. E o seu gasto calórico diminui um pouquinho, sim, sem você comer nada. Se você ficar mais e mais dias sem comer, vai diminuindo aos poucos, porque o seu corpo vai se regulando, vai entendendo, como eu mencionei evolutivamente, que a gente está em um ambiente sem comida e que é pra ele poupar energia nesse sentido. Mas tem apenas 24 horas, a diminuição de gasto metabólico é bem baixinha. Só que algumas pessoas tiveram uma diminuição de gasto metabólico mais impactante do que outras. E sobre isso também, que o estudo fala, especialmente nesse nomezinho desse hormônio que não tem muita gente que fala dele por aí, que é o hormônio chamado de grelina. E o que é esse hormônio chamado de grelina? De maneira resumida, de maneira popular, ele é chamado também de o hormônio da fome. Porque esse é um hormônio que tende a se elevar e nos dar apetite. Inclusive, ele tende a se elevar num padrão pulsátil. O que isso quer dizer? Que a gente tende a ficar, não com mais fome a cada minuto que passa, que a gente não come, a gente tende a ficar com mais fome em certos horários, geralmente os horários em que a gente tende a fazer refeições. Então, se você toma café da manhã, um posto de jantar, mais ou menos o mesmo horário todo dia, você tende a ficar com fome nesses horários todos os dias também. Vamos supor que você costume almoçar meio-dia. Aí, lá para o meio-dia, do dia seguinte, você está com fome. Lá para o meio de meio, uma hora está com mais fome. Mas se você não comer nada, lá para as três da tarde, você vai estar com menos fome e não com mais. Porque esse padrão pulsátil, que vem como uma onda, ele já subiu e agora já começa a diminuir. E depois vai ter novamente o horário do jantar e depois diminui de novo. Então, a fome vem em ondas, tá? A gente fala sobre isso também nos nossos programas, explica um pouquinho mais desse padrão pulsátil. Mas, basicamente, esse é o hormônio da fome. Ou seja, as pessoas que ficaram com mais fome tiveram maior diminuição do metabolismo ao fazer jejum. E o que os cientistas foram falar nesse estudo? Foram falar sobre o genótipo das pessoas. Isso é, qual é o tipo de genes que elas têm que favorece, por exemplo, elas ficarem com mais fome ou ficarem com menos fome. E por aí vai. Tem pessoas que têm uma tendência natural a engordar, um biotipo mais gordinho. É o meu caso. Vou deixar um vídeo aqui mostrando fotos até desde criança quando era gordinho, depois quando emagrecica e em massa magra. depois tive uma lesão, tive que parar de treinar e perdi massa magra, depois reconquistei. Para quem quer ver uma trajetória real em fotos e tudo mais, é bem legal esse vídeo. Vou deixar o link dele aqui. Mas eu sou essa pessoa com propensão ao ganho de peso. Minha família inteira tem isso, na verdade. E tem pessoas que são mais, como se fala popularmente, magras de ruim, né? Então, eles estão especulando aí o que o gene tem a ver com essa expressão da grelina no jejum. E tá tudo bem. É muito interessante. A ciência avança fazendo pesquisa sobre esses mecanismos e tudo mais. Mas por que que isso é relevante pra você? Como que você pega essas informações e aplica no seu dia a dia pra ter mais resultados? Ele é relevante porque você talvez não conheça o seu genótipo, mas você consegue sim perceber se você tá com fome ou se você tá sem fome durante o seu jejum. E você sabe, então, com base nisso daqui, que se você tá passando muita fome no seu jejum, talvez você esteja negando alguns dos benefícios dele, porque você tá diminuindo o seu metabolismo. Especialmente se você faz jejum pra você poder ganhar massa magra ou manter massa magra, né? Manter uma boa composição corporal e emagrecer e ter saúde e bem-estar, diminuir o seu metabolismo não é uma atitude muito inteligente. Então, talvez não seja a hora de você fazer jejum. Existem maneiras de você fazer jejum que você vai colher todos esses benefícios, o aumento do HGH e outros benefícios de saúde, autofagia celular, dentre outros, que o jejum tem. Não vou explicar todos eles nesse vídeo, tem outros aqui no canal sobre isso. Se quiser saber, digita senhor, tá aqui no jejum benefícios na busca do YouTube que você vai encontrar. Mas, basicamente, você está negando alguns desses benefícios ao fazer jejum passando fome. E o que é mais interessante de tudo isso, né? Que eu observei quando eu tava lendo o estudo. É que esse estudo é de 2022. Então, ele já mostra essa relação entre a fome, a diminuição do metabolismo e jejum. Mas, o Rony e eu gravamos um curso em 2020 sobre jejum já falando que o jejum não é uma competição de passar fome. Se você está passando fome durante o jejum, você está fazendo do jeito errado. E no nosso programa, por exemplo, o Cardápio Tanquinho, que a gente gravou do zero no ano passado, novamente, a versão 2.0 dele tá ainda melhor, com os feedbacks de mais de 12 mil alunos ele tá ainda melhor. A gente fala isso, que o jejum é uma ferramenta opcional que você pode usar, mas que ele não é obrigatório que você não deve ficar passando fome no jejum. Então, você percebe que tem a experiência prática, que tem aí alguns milhares de alunos ao longo de quase 10 anos, a gente já observou isso, já observou nos resultados deles, já observou na gente mesmo, também estudou amplamente na literatura científica e pôde já falar disso antes do estudo vir e mostrar o mecanismo pelo qual isso poderia ser negativo. Tá bom, se você quer saber mais sobre o jejum, como ter esses benefícios, como aumentar os seus níveis de hormônio de crescimento e ter os benefícios do jejum junto com os benefícios de uma alimentação saudável, por exemplo, eu mencionei a questão das proteínas, né, que vão aumentar o seu metabolismo de repouso também, tem também um tipo específico de exercício que você pode fazer que aumente o seu metabolismo de repouso e muita gente acha que é o treino HIIT, mas não é nada disso, não é nada de ficar pulando sem sair do lugar. Tudo bem, nada contra, mas eu não gosto de fazer e não recomendo os meus alunos, é melhor fazer qualquer esporte do que não fazer nada, isso é verdade, mas o que eu quero dizer é o seguinte, se você quer ter o passo a passo de tudo isso, se você quer realmente uma metodologia que já foi comprovada para aumentar seu metabolismo, para queimar gordura, para ter mais saúde, para conseguir manter massa magra e ter um corpo definido, esteticamente atraente nos seus parâmetros, no seu padrão, então eu recomendo para você que toque no link aqui embaixo para conhecer o cardápio Tanquinho 2.0. Ele foi totalmente reformulado, como eu mencionei, e a gente está dando vários programas de bônus para quem entra no cardápio Tanquinho. Um deles, inclusive, é o nosso curso completo de jejum, que a gente já vendeu para centenas de pessoas, na verdade, milhares de pessoas, e a gente está dando de bônus para quem entra no cardápio Tanquinho. O curso que já foi vendido por R$247,00 está de graça para você. E o cardápio Tanquinho está com um valor promocional. Você ganha todo o nosso método de montagem de cardápios, você ganha também acesso ao programa de jejum intermitente, você ganha acesso a nossas aulas especiais sobre relação proteína e energia, sobre como escolher o whey da melhor maneira, nossa masterclass de como usar receitas do jeito certo para emagrecer, tudo isso de graça como bônus ao entrar no cardápio Tanquinho 2.0. Se você está buscando emagrecer com apoio da ciência, com algo que funcione e que você consegue se manter fazendo por muito tempo, a gente já segue esse estilo de vida há mais de 10 anos, então recomendo que toque no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário e garanta a sua vaga. Dá uma olhada no vídeo que tem na página, vê os resultados dos alunos, tenho certeza que você vai se identificar e vai querer se inscrever. não existe motivo para ficar de fora. De maneira resumida, o que a gente aprendeu nesse vídeo? Que você pode aumentar os seus níveis de hormônio de crescimento em até 5 vezes de maneira totalmente natural fazendo jejum do jeito certo. Se você quer fazer jejum do jeito certo, de uma maneira que aumente seu metabolismo, como eu mencionei no outro estudo aqui, que aumentou o metabolismo devido a elevações de epinefrina e noripinefrina, se você quer se alimentar de um jeito que aumente seu metabolismo também te ajude a emagrecer e não ter os resultados por um longo tempo, recomendo que você entre no nosso programa Cardápio Tanque 2.0. Lá você tem o passo a passo certinho para usar a ciência a seu favor. Se você já tentou outras vezes, outras dietas ou até mesmo uma estratégia low carb, por exemplo, mas não viu os resultados que queria ou não manteve ao longo do tempo, esse programa foi feito para resolver tudo isso. E aqui na tela vai ficar um outro vídeo altamente recomendado para você, assim como uma foto minha e do Rony para você se inscrever no canal caso ainda não tenha feito isso. recomendo que o faça, ative o sininho para receber alguns vídeos. Tem estratégias baseadas em ciência aqui praticamente todas as semanas. Recomendo que você entre aqui e venha com a gente. Vai ser um prazer ter você dentro do Cardápio Tanquinho 2.0. Um forte abraço!